Olá, esse é o Resenha Cultural e nessa edição vamos falar sobre o filme A Teoria de Tudo. A obra conta a história real do astrofísico inglês Stephen Hawking. O filme mostra como o jovem cientista fez descobertas importantes para a ciência contemporânea sobre o tempo. Além disso, o filme retrata a descoberta de uma doença degenerativa quando Hawking tinha apenas 21 anos de idade. Stephen Hawking também tem importantes obras publicadas, como Buracos Negros e Uma Breve História do Tempo. Hawking atualmente é professor emérito na Universidade de Cambridge, posto que também já foi ocupado por Isaac Newton. A Teoria de Tudo de 2014 foi bem recebida pelo público e teve indicação a 5 Oscars, ganhando como melhor ator para Eddie Redmayne, que fez o papel de Stephen Hawking. A gente fica por aqui com a nossa Resenha Cultural. Até a próxima! Tchau! Tchau!